E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por que meu Deus Era tão novo Tão novo Novo Aquela nuvem já vai tarde Vai comer o pão que o diabo maçou Direto do cadeiro Olha eu peço calma nesse momento Mas a gente pode Trabalhar com a leitura Pode seguir pode seguir Parou aqui ó Eu só quero saber quem vai ficar com o que Qual é a minha parte Eu tô devendo até as calças Eu não quero nada daquele homem Eu já aviso de antemão Que se eu ficar com a casa Eu vou tacar fogo no dia seguinte Para de ser mesquinha Seu irmão Sangue do seu sangue precisando E você faz uma coisa dessas? Olha pelo que eu vejo aqui É uma adega Dedicada ao senhor Que sejam velhos Por favor meu Deus Que sejam velhos Não sei se você vai ficar com o que eu sei E você vai ficar com o que eu sei